Eita que não deu para o Neymar nesse final de semana, que coisa triste Com o gol de um jogador criado na base do PSG, Kingsley Coman Ele marcou de cabeça o único gol do jogo O Bayern de Munique bateu o PSG por 1x0 E conquistou a Liga dos Campeões da UEFA na tarde deste domingo No Estádio da Luz em Lisboa, Portugal Em um jogo eletrizante, com chances grandes e poderosas para ambos os times Os alemães contaram também com a boa atuação de Neuer para saírem com a vitória Já o Neymar, ele chegou a ter boas oportunidades Inclusive, tendo a oportunidade de deixar a sua marca no primeiro tempo Mas esbarrou aí uma grande defesa do goleiro do Clube Bávaro Uma pena, né Neymar? Nem a caixa de som adiantou para que você fosse bem sucedido Fazer o que, né? Lamento E aí E aí